Avante minha escola, rumo na vitória, este é o nosso lugar, conquiste a avenida, a invasão vai começar! Está chegando a maior família tricolor do Brasil, meu irmão, e tem que respeitar, malandro, que show, que festa linda! Um guerreiro valente eu sou, se preciso for eu vou, além do infinito, defender você, sou independente até morrer! Um guerreiro valente eu sou, se preciso for eu vou, além do infinito, defender você, sou independente até morrer! É mais de uma lenda imortal, que o poeta eternizou, vou bordar meu carnaval numa história de amor! Se os destinos são traçados, se encontram frente a frente, sou mais você, independente! Forjam-se, lançam as espadas, os deuses e a vida, de droga a espada, paixão proibida! Sentimento e traição, atravessou o mar, o sol vai me guiar, o sonho realiza! Vamos lá gente! Os tiranos e o barco de tantas cidades No outro arqueiros defende a muralha O herói que afronta não a divindade Mas fez a coragem e tantas batalhas Sem medo chega o presente e o credo Dentro dele um segredo A trancha que tarda, ser feira não sobe Avante! Avante minha escola, rumo a vitória Este é nosso lugar Conquiste a ferida A invasão vai começar O guerreiro valente eu sou Se preciso for eu vou Além do infinito defender você Sou independente até morrer O guerreiro valente eu sou Se preciso for eu vou Além do infinito defender você Sou independente até morrer Ai é mais! É mais! E o barco ainda imortal Que o bom é que eu vou Alô meu presidente Eu vou morrer Eu vou morrer Numa história de amor Para nossa independência O que eu vou morrer Se encontram frente a frente Sou mais você Independente O que eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer É mais! Eu vou morrer Eu vou morrer O guerreiro chegar no presente grego Dentro dele um segredo A flecha que tarda Certeza não falha Ritmo forte Avante minha escola Rumo à vitória Este é nosso lugar Conquiste a vida A invasão vai começar O guerreiro valente eu sou Se preciso for eu vou Além do infinito defender você Sou independente até morrer O guerreiro valente eu sou Se preciso for eu vou Além do infinito defender você Sou independente até morrer O guerreiro valente eu sou Se preciso for eu vou Além do infinito defender você Sou independente até morrer Sou independente até morrer Somos 13! Sou independente até morrer Sou independente até morrer Sou independente até morrer